Olha, gente, acabei de fazer esse bolo, ó, fresquinho, quentinho, saiu do forno agora, ó Olha a fofura desse bolo Cortar um pedaço aqui pra vocês verem como é que tá Ó, que eu tô cortando com uma mão, ó Olha que bolo, muito fofo, gente, ó Façam aí que vocês vão gostar, hein Olha que delícia Vou cortar um pedaço aqui pra vocês verem Ó, que delicioso Fiz aqui, ó Olha que fofura que tá esse bolo, gente Delícia, pedaço de banana, tá bom? Tchau